É muita tecnologia empregada em 2024, pessoal, aqui tá muito revolucionária essa feira. E aí, meus amigos, pessoal, estamos com o nosso amigo Matheus, aqui, representante da ESAB, pra vocês no stand da ESAB, galera. Vamos ver se ela apresenta alguma novidade, hein, Matheus? Tem novidade pra nós? Cara, a gente tá com muita novidade legal, a gente tá mostrando a Renegade Volt. Olá, meus queridos amigos, pessoal. Terceiro dia de feira pra vocês. Voltamos aqui, pessoal, pertinho da minha casa, dá pra vir caminhando. E aí, vou trazer pra vocês mais stand que a gente não apresentou ainda, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem do conteúdo. Se vocês gostarem, se inscrevam, deixem seu like. Compartilhem, pessoal, com seus amigos pra gente alcançar mais pessoas. E não esqueça, quando você se inscrever, ativa o sino de notificações pra você receber todos os nossos vídeos assim que a gente postar pra vocês, tá joia, pessoal? Feira grande, pessoal. Não tem como mostrar todos os stands, mas vou tentar apresentar o máximo pra vocês. Meus amigos, pessoal, queria deixar aqui meus pesos, meus sentimentos e as minhas orações a todo o povo do Rio Grande do Sul que está sofrendo realmente com essa tragédia, pessoal, que ninguém esperava. E aí que Deus conforte o coração de cada um dos familiares que perderam seus entes queridos, tá bom? E aí o sentimento que é o canal, a ferramenta nossa de cada dia, deixa pra cada um de vocês, tá? Infelizmente, a gente sofremos com essas perdas que é irreparável, né? No nosso Rio Grande do Sul, mas que o Senhor conforte o coração de cada um dos seus familiares que estão por aqui na luta. Pessoal, iniciando o nosso vídeo aqui, ó, logo na entrada. Aqui já tem o stand da Mitutoyo, aqui, ó. Aqui, esse equipamento da Mitutoyo, nós estamos sempre mostrando, principalmente o paquímetro da Mitutoyo, a gente está sempre nas feiras, né, encontrando. Aqui é o stand deles, pessoal, tá vendo, ó? Vamos tentar levar um pouquinho de cada, tá, pessoal? Pra vocês conseguirem ver a proporção da feira. Mas os bastidores, na verdade, os bastidores dessa feira, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que a Mitutoyo está apresentando o pessoal aqui, ó, tá vendo? Muito grande, galera, muito grande mesmo a proporção dessa feira, tá vendo? Aqui é o stand dele, ó, o stand muito grande. Stand bem grande da Mitutoyo. Isso aqui é um, é o digital, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui os robôs também, fazendo os trabalhos aqui, ó, de polimento da peça. Transporte da peça. Tá vendo? Levando pro local certo pra fazer, provavelmente, algum trabalho de esbace ou medição. Tá vendo? Vamos lá, galera. É muito grande isso aqui, ó. Só pra gente conseguir compreender um pouquinho e vocês verem a proporção, tá ok? Acredito que não vai ser muito fácil vocês conseguirem ver tudo, tudo, pessoal. Mas não vou conseguir apresentar tudo pra vocês. Aqui as esteiras automáticas, tá? Sistema de automatização de fábrica aqui pra vocês. Tá vendo, ó. Essa é a... O stand da Cobra. Provavelmente é uma empresa de logística, tá, pessoal? Pessoal aqui, ó, que ele entrega essas esteiras rolantes pra agilizar as fábricas, tá, pessoal? Pessoal, vamos lá. A Fanuc, a gente apresentou no primeiro vídeo, os robôs deles. Eles têm um sistema de... Bem automatizado, né? Tanto do sistema de solda deles, ó. Aqui é uma simulação... A simulação que a gente apresentou no primeiro vídeo pra vocês. Uma simulação de solda no quadro de bicicleta, tá, pessoal? Bem legal. Ó. E eles, além desse robô aqui, pessoal, em outros stands, ele cede os robôs dele pra tá fazendo demonstrações em outras empresas. Como ela é uma fábrica, né, na verdade, ela tá demonstrando o próprio robô, a própria criação deles, tá, pessoal? Vamos passando um pouquinho pra frente aqui. Aqui, galera, ó, é as instalações da fábrica deles, ó. Tá vendo, ó, que lindo aqui. Abaixo do monte aqui, ó. Isso aqui é uma empresa japonesa. Ó a estrutura dos caras aí, ó. Bem top mesmo. Essa estrutura, toda essa estrutura aqui é a fábrica deles, tá vendo? Vamos lá, pessoal. Vamos lá que tem... Tem muita coisa pra gente apresentar. Imagina! A robótica tá liderando aqui tudo. Qualquer coisa que você vê aqui é muito através da... Utilizando a mão de obra robótica. Aqui são metal. Metal woke. Esse estande aqui, ó. Provavelmente sistema pneumático aqui, ó, automatizado. Aqui o estande da Kuka. Também essa parte operacional de robôs, né, que faz as entregas, a organização de toda a logística de uma fábrica, de uma empresa. Vai pegar lá, aquela caixa lá, vai trazer pra aqui. Aí que legal. É muita tecnologia empregada em 2024, pessoal. Aqui tá muito revolucionária essa feira. 2024 ficou bem... Bem legal. Todas as feiras de tecnologia, mas essa em si, já é uma que tem muita novidade. Aqui, ó, o sistema de automatização. Ele aqui, além dele fazer o transporte, ele vai fazer as operações aqui, ó. Nos botões. Tá vendo? A parte operacional, ele também faz aqui. Legal, tá vendo? Vamos lá, pessoal. Vai ter local, galera, que vocês talvez não vão escutar o áudio direito. Tá vendo? Olha o tamanho desses motores. Esse é o stand da TransLaser. Pra vocês aqui, tá vendo? Vamos ver qual que é a demonstração deles aqui. Não sei se ela... Acho que é corte. Acho que é corte em laser. Ou... Deixa eu ver aqui, ó. O que que só... O que que essa TransLaser tá fazendo aqui, galera? Vamos lá. Gravações... Gravações... Gravações em laser, tá, pessoal? Gravações a laser. Vamos ver qual os outros stands que a gente tem aqui, ó. Mais robô aqui, ó. Soluções em corte e solda aqui. Legal, galera. Vamos tentar levar uns stands que a gente não apresentou ainda pra vocês. Aqui já... Aqui são os cortes também. Corte... Esse aqui eu acredito que é corte. Aqui, ó. Deixa eu ver qual... Corte de chapa aqui, ó. Mas eu não vi a demonstração. Não sei se é a laser. Ou é hidrojateamento. Aqui são as dobradeiras. Ela tem até 12 metros. As dobradeiras. Mas... Essa área robótica aqui também, ó. Vamos ver aqui nesse... Nesse corredor aqui, pessoal. E aí eu fico apesada. Porque eu fico no cigarro, né? É muito grande. É muito grande. E hoje mesmo, terceiro dia de feira, ela tá super lotada, tá, pessoal? Eu acredito que sexta, ela vai se intensificar mais. E sábado também. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver esse stand aqui. O que que ele... Aqui é corte. A base de água. No jato. Ou é polimento. Deixa eu ver aqui o que que eles estão fazendo aqui, galera. Isso é máquina de polimento. Então é corte mesmo, pessoal. Corte e limpeza. É jato de água abrasivo, tá vendo? A capacidade das máquinas é super potente. Bem legal. Essa máquina aqui, galera, ó. Corte a laser, ó. Fazendo corte de chapa. Tá vendo? No laser, ó. Que da hora, hein? É isso aí, galera. Mais stand aqui, ó. Bem legal, gente. É, hoje, na verdade, é de apresentação, né, pessoal? Pra vocês verem a proporção da feira. O que que tá sendo exposto aqui, ó. Aqui já é essa parte de conexão aqui, ó. Tá vendo? Bem legal. Cabos de baixa performance. Vamos lá, aqui tem essa área aqui. E tem a outra, uma outra área muito grande também. Muito legal. Aqui são os stands de demonstração, né, dos equipamentos. Das novas tecnologias. Isso aqui são a inversora, tá vendo, pessoal? Ó, inversoras, provavelmente lixadeiras que... Das dessa marca que estão fazendo demonstração. Vamos lá, galera. Sistema laser de corte também. Limpeza de peça. As furadeiras aqui, industrial, galera. Tá vendo? Olha o tamanho das furadeiras aqui, ó. Aqui também, com mais de um... De mais um ponto de furo, ó. Aqui com três ao mesmo tempo, tá vendo? Na verdade, essa aí tem cinco. Ela consegue fazer cinco furos ao mesmo tempo. Pra você ver qual sistemas são modernos, industrializados, né? Galera, se eu não conseguir colocar em um vídeo só, eu vou colocando em partes pra vocês. Durante a semana, a gente vai colocando só pra vocês verem tudo que aconteceu aqui. Ou pelo menos em uma parte, né, da feira. Tá joia, pessoal? Aqui, pessoal, o stand da Xuz. Tá vendo? O stand da Xuz. Vamos ver o que é que ele tem aqui de novidade. Os compressores, né? Compressor de vertical. Vamos ver o que é que estão apresentando mais aqui pra nós. Vamos lá. 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 Uma esteira de logística. Olha que legal. Muitas empresas apresentando seus produtos para outras empresas que vão fazer as compras, vai comprar o produto e instalar nas suas empresas. Perdão. De chapas de ferro. Que legal, galera. Demonstração aqui para o público. Muita gente aqui assistindo. Aqui ela já está pronta. Olha como que ela fica aqui. Com os furos já programados, computadorizados. Para ficar exatamente os pontos onde deve ser para fazer a montagem de alguma máquina. Aos costos. Olha como que legal. Olha como que legal. A gente não consegue. Não vai conseguir visualizar lá. Através do vidro aqui. Também é corte. Está vendo? Tudo corte a laser, galera. Na chapa de ferro. Parece chapa inoxidável. Está vendo? Olha a eficiência disso. É uma pena que a gente não consegue visualizar bem detalhado lá dentro. Mas fica legal. Essa empresa, aqui eles conseguem demonstrar. Perdão. Aqui, galera, o sistema de guincho também. Tudo é exposição. Está vendo? Isso aqui é tudo. As empresas estão expondo suas mercadorias. Aqui é uma mercadoria. Está vendo? Um guincho. Está vendo? Vários guinchos elétricos. É o que está substituindo as talhas, né, pessoal? Antigamente a gente utilizava as talhas que a gente grava nas feiras. Hoje, todos esses guincho elétricos substituem as talhas. Que não deixa de não ser usadas ainda, tá, pessoal? No interior, as talhas são muito usadas. As talhas são muito usadas. Meu amigo Paulo, no interior, ele compra essas talhas, reforma ela e vende, pessoal. Lá é muito fácil o comércio das talhas no interior. Aí que está. Aqui, pessoal, cada stand desse aqui, se você vem cedo, participa de brindes, tá? Aqui tem brincadeiras. Mas aí, por exemplo, esse daqui, ó, você joga a bola de basquete, ó. Joga a bola de basquete. Se você acertar, você ganha o brinde, por exemplo, ó. Está vendo? Olha lá. Esse aqui não acertou. Olha que legal aí, ó. Todas as empresas têm seu brinde, galera. Tem... O pessoal sai aqui, ó. Final do dia aqui, ó. Final do dia aqui, sai, ó. Esse aqui ganhou a caneta. Está vendo? Posso tentar ganhar o brinde? Olha lá, galera. Vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar o... Vamos tentar o brinde aqui, pessoal. Ah! Não foi, né, Sérgio? Obrigado. Não ganhou. Com a mão só. Vamos lá, galera. Então, aqui é legal, gente. Você vem aqui, participa, ganha brinde, faz o cadastro, é... Muito só, precisa seguir no Instagram, as páginas deles, você já sai com brinde. Primeiro dia que a gente vê, a gente que levou mais de uns três brindes aí, ou quatro. Hoje eu vou mais apresentar pra vocês. Se der pra participar, a gente participa. Tá vendo? Se não der... Vou ver essa apresentação aqui, galera, ó. Vamos ver aqui, quieto. Então... Basicamente, a maioria é tudo sistema robotizado. Tá vendo? Automatização. É aquela mão de obra repetitiva que o humano fazia, né? Agora, as máquinas vão estar fazendo esse trabalho, galera. É isso aí. Vamos lá. Cinco dias de feiras, Expo Imigrantes, aqui, na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. Vamos ver esse outro aqui, esse stand aqui, o que é, galera, ó. Mais robôs. Esse aqui é robô de solda. Tá vendo? Aqui ele tá fazendo uma demonstração de solda. Aqui também o sistema de guincho. Ali tem a sala de palestra. Tá vendo? O pessoal que quer participar da palestra. Ali você consegue estar assistindo. Várias palestras durante o dia. Tá bom? Bem legal. Pra vocês aqui. Vocês que é da eletrônica, mecatrônica, sabem do que eu tô falando. Aqui, ó, já é um... A parte de monômetro, equipamento pra solda. Muita coisa. Tá vendo? Aqui o stand da Torque, que a gente apresentou no primeiro vídeo. Vou ver se eu converso com eles. Questão de parceria, tá, pessoal, pro canal. A gente vai tá tentando fazer parceria. Hoje vai ser dia de parcerias aí, tá bom? Se não for dessa vez, vamos tá insistindo. Quem sabe nas próximas, a gente vai tá conseguindo. Aqui, galera, nós temos um torninho aqui, ó. Que legal. O Nardini. Nardini 350, o mascote. Bem legal. A empresa TecnoSato. O equipamento deles aqui, ó. Tem a parte de máscara, que eu acho que vai ficar na bancada. Protetor. Vamos lá. Vamos ver o stand da Exab, galera. Pra ver o que ele tem pra nós hoje aí, de novidade. Vamos ver os lançamentos deles. Se eles têm algumas forte plasma, inversoras novas, né. Com certeza, hoje vai ter muita novidade aí pra nós. Vamos dar uma olhadinha. No geral aí. Tá joia, pessoal? O que eles estão apresentando aqui pra nós hoje. Vamos ver. Aqui, ó. O robôzinho aqui, ó. Passeando. Fazendo os trabalhos. Acredito que... Não sei se ele vai ser desenvolvido pra trabalho doméstico, tá, pessoal? Mas, ó. Você vê que ele tá aqui, ó. No meio do salão aqui. Andando nos corredores. Legal. Vamos lá, pessoal. Mais uma outra aqui, ó. Não sei se é... Isso aqui é marketing divulgação. Divulgação. É bem isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o que é? Legal galera Corte a laser Na estapa Imagina a potência disso aí Aqui também a área robótica de solda Bastante robô de solda tem aqui na feira galera Muita coisa Alguns fazendo demonstração Outros não Aqui ó As plasmas, inversoras Aqui a Stand da ESAB As novidades aí pra vocês Vamos ver o que tem de novidade da ESAB Nessa exposição galera Aí que legal Ele tem um sistema robotizado também Eles usam os equipamentos deles Pra fazer aí solda Ele executando uma solda Apresentação Robô de solda E aí E aí E aí Segundo o ponto de vista, o que você achou? O que você achou? Que você achou? O que você achou? Não, você achou que você achou? Eu acho que agora é esse aqui. Esse aqui é o seu grau. Se você achou, eu vou fazer em casa. Ah! O que você achou? É o que você achou? O que você achou? O que você achou? Estamos com o nosso amigo Mateus aqui, representante da ESAB, no stand da ESAB, galera, vamos ver se ela apresenta alguma novidade, hein, Mateus, tem novidade pra nós? Cara, a gente está com muita novidade legal, a gente está mostrando a Renegade Volt, que é uma máquina que solda sem estar conectada na tomada, ela solda a bateria. Tem a nova linha Cutmaster de plasmas da ESAB, com muito mais potência, mais design, mais recursos. Um pré-lançamento aqui, oficial, da nova linha TIG da ESAB, 230 amperes, com todos os recursos disponíveis pra soldagem TIG, AC, DC, pulsado, alta frequência. Legal, galera, vamos ver algumas máquinas aí que os homens têm aí pra apresentar pra nós? Vamos lá, pessoal. Galera, vamos começar por essas aqui, qual que é a apresentação dessas? O design dela já chama a atenção, né? Essa aqui é a nova Renegade Volt, que funciona desconectada da tomada, só com as baterias DeWalt, é uma novidade que a gente está trazendo. Legal, galera, olha que top. Solda até 30 letrodos. Ah, tá, então a ESAB também tem parceria com a DeWalt. Exato, exatamente. Olha que legal, galera, essa aqui eu não conhecia. Bateria de mercado. Na verdade, ela é lançamento, né? Isso. Que top. Aqui é a nova linha Cutmaster pra corte plasma manual. Então a gente tem três modelos, a 40, 50 e 70, todas elas com o display TFT, com o design diferenciado da ESAB, com os recursos disponíveis no painel e o desempenho como a gente já conhece da ESAB. Que legal. Vamos ver o que você tem mais aí na sequência aqui, galera. Pra vocês aqui, ó. Lançamento ESAB, pessoal. O stand dele é bem chamativo, muito legal. Gostei muito aqui, vamos ver o que ele pode apresentar pra nós aqui, ó. Esse aqui é o pré-lançamento da máquina TIG, a CDC, com todos os recursos de soldagem TIG, pulsado, gatilho, forma de onda, tudo configurável. Legal. E ali é também um lançamento MIG, que é uma máquina MIG e eletrodo, que tá acima da Handi-Arc MIG, própria pra soldar. Arames tubulares, arames sólidos, qualquer tipo de aplicação, até 210 amperes. Cara, que legal. E os caras, o design é muito, muito legal, né? Você vê a geometria dele aí, bem legal. Bem legal mesmo, as máquinas. Lá dentro, o que você tem lá pra nós? A gente tá com bastante novidade ali, bastante máquina de revenda. Essa daqui é novidade ou você já tinha essa daqui? Aqui é a Aristo-Ed, seria uma integração pra robô. Ah tá, essa área robótica aqui também, que legal. Que show. Essas daqui já são as profissionais, né? Aqui são as máscaras, algumas Peltmasters também, exposição. Peltmaster 40. Essa aqui é a nova Bantan, que também é uma máquina pro Robista. Essa daqui, né? É, que é uma novidade nossa, que solda 2,5, 3,25, tem dois modelos. Qual a potência dela? É pra soldar eletrodos de 2,5 e 3,25. É específica pra aplicação de eletrodos, é uma máquina B-Volt. Pra Robista mesmo, né? Que legal, olha. Aqui são embaixo as máquinas MIG e MAG. Legal. Pode ir, se você quiser, apresentando ela pro pessoal. Também solda um eletrodo, com bastante recurso avançado, fácil de configurar. É uma máquina um pouco mais industrial. É, já é mais robusta, né? Isso. Aqui são os outros modelos de revenda, a Handi-Arc, a LHM, que já são bem conhecidas. Legal. Os Beatles. A nova linha de tochas, tochas MIG e TIG. E os arames, que é incomparável, o arame da ESAB, ele não tem pra ninguém. E a Handi-Arc MIG também, que já é bem conhecida aí. Galera, pra agradecer a ele aí pela apresentação, básico aqui pra nós aí, pessoal. Que tem muitos estandes pra gente apresentar pra vocês. Mas valeu a pena mesmo, viu? Muito obrigado. Show. Vamos lá, pessoal. Galera, mais lançamento aqui, ó. Mácanas de solda, inversora. Com um sistema robótico aqui também pra vocês, pessoal. De solda. Galera, pra quem gosta de ferramentas, pra quem gosta dessa área aqui, é encantador, galera. Realmente chama muita atenção a robustez de cada marca, né? De cada... A robustez de cada... Cada máquina dessa. Que a gente realmente... Só vindo de uma exposição. Isso aqui são todos lançamentos, tá vendo? Essa marca aqui, ó. Bem legal. Esse workshop... Da... Da Bicor Benzel. Show. Meus queridos amigos, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo até o final. Essa foi a Feimec 2024, Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos pra vocês aqui no Expo Imigrantes em São Paulo. Pessoal, se você gostou do conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilha pessoal com seus amigos pra gente alcançar mais pessoas. E não esqueça, assim que você se inscrever, ativa o sino de notificações pra você receber todos os nossos vídeos assim que a gente postar, tá joia, pessoal? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por estar assistindo até o final. Show. Valeu, pessoal. Tchau.